Este canal e seu conteúdo são destinados para maiores 18 anos. É de menor? Então cai fora. Fala, rapaziada. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Brasilistrens. E olha o que eu tenho aqui. Acabei de pegar lá na portaria do meu prédio minhas flores. A minha encomenda acabou de chegar, galera, dos Estados Unidos. Isso aqui são flores de maconha, flores de CBD, VTKC Delta 8. E nesse vídeo eu vou fazer esse review para você com essas flores. Vou abrir junto com vocês essa caixinha, fazer um review também de degustação. E no final, galera, eu vou explicar para vocês. Vou explicar agora no começo como vocês fazem para importar também as suas flores. Você que quer sair do prensado, quer parar de comprar do tráfico, quer ter maconha de qualidade, quer ter as suas flores medicinais chegando na sua casa que nem eu estou fazendo aqui agora. Eu nem acredito. Isso aqui é a primeira vez que eu vi isso, galera. Eu chorei porque eu já comprei muita maconha na biqueira. Já comprei muita maconha com um pedacinho de barata, com mofo, fedendo, tá ligado, galera? Já passei por várias dificuldades. Até mesmo com o contato, depois comecei a comprar flores. Isso aqui sabe quanto eu pago? R$20 a grama. R$20 a grama. Quando eu tenho promoção da Pangai, isso aqui são flores da Pangai, a CBD. Depois segue os caras também. Quando eu tenho promoção, que tem o cupom, né? Eu tenho meu próprio cupom, Brasilistrans, que dá 10% de desconto em todo site. Às vezes eles colocam 15%, 20%. Então essas flores chegam a custar às vezes R$16 a grama. R$16 a grama. E pra você poder comprar essas flores, você só pode comprar se você tiver algum motivo que ela te faz bem, alguma patologia. A minha, por exemplo, é ansiedade e depressão. Se você tem insônia, se você tem dor crônica, algo do tipo, você também pode ter o seu óleo, as suas flores, os seus gamis, que são as balinhas também, o CBD. Então, galera, eu quero mostrar pra vocês, isso aqui, mano, não tenho nem palavras, cara. Você chegar na portaria do seu prédio, a sua encomenda chegar de 15 a 20 dias na sua casa, isso é muito top. O que você precisa fazer? Primeiramente é passar com o médico prescritor. Alguém que entende sobre o sistema oleohanabinoide, que estudou sobre isso. Eu vou deixar aqui o contato do WhatsApp, aqui abaixo, galera. A consulta chega a custar de 250 reais as promoções, de 250 a 300 reais. Atualmente tá 250 reais a consulta, e a consulta é telemedicina, é online. Você vai mandar mensagem, eles vão agendar lá tudo certinho. Ele vai encaminhar pra você o horário da consulta com o médico. Ele vai te perguntar o porquê te faz bem a cannabis. Nisso você vai explicar os motivos que a cannabis te faz bem. Ele vai te prescrever as flores, o óleo que você precisa, a quantidade que precisa tomar. Depois disso você vai fazer a autorização da Anvisa, pra poder importar essas flores. Porque se você tiver ou não tiver autorização, você não pode importar essas flores. O que acontece? Na autorização da Anvisa você vai colocar os seus dados, o seu nome e endereço, os dados do médico que vai junto com a receita, os dados da pangaia, que é a empresa que você vai importar as flores, e já vai, em coisas de 10 minutos depois de você preenchendo, você já vai receber no PDF pra fazer download da sua autorização da Anvisa. E o bom que o suporte do WhatsApp e da assessoria A Planta Que Cura, eles vão te dar todo esse suporte, toda essa ajuda pra você não se perder no caminho. Depois que você tem a receita da Anvisa e a sua receita médica, é simples. Você já pode importar as suas flores. Basta entrar no site pangaiacbd.com, colocar os seus dados, a compras acima de R$2.000, o frete é grátis. Ou seja, você pode parcelar em 12 vezes, você não vai pagar o frete, que o frete é o padrão de fora mesmo, custa mais ou menos uns R$40, R$50, que dá uns R$200, por isso que eu recomendo vocês fazerem compra acima de R$2.000 pra ter o frete grátis. Depois disso, você vai receber o seu invoice, que é a sua nota fiscal. Tudo certinho, galera, declarando tudo bonitinho. A nota fiscal, o seu código de rastreio, e depois com a nota fiscal, com a autorização da Anvisa e sua receita médica, você pode transportar as suas flores. Você está indo pra praia, está indo viajar de avião pra algum evento. Cara, você pode levar as suas flores. Isso aqui eu nem estou acreditando. Isso aqui praticamente você vai se tornar um paciente medicinal regulamentado. Com esses dados depois, com a sua receita médica e com a sua autorização da Anvisa, você já pode dar até a entrada com o seu HC. Você pode procurar um médico, aliás, um advogado especialista. Você pode entrar em contato pra ele e falar, ó, eu gostaria de plantar agora. Quero parar de cultivar e quero plantar. Como eu faço isso em casa, ó. Como vocês estão vendo, ó, aqui é o meu grow. Esse aqui é o meu grow de flora, como vocês estão vendo. E aqui, rapaziada, do outro lado, ó, é o meu grow de vegetação. Eu tenho as minhas flores tudo certinho dentro da lei. Mas essas flores, quando você importa, já é o primeiro passo pra você poder dar entrada no seu HC. Porque você já tem ali a receita médica que prova que você é paciente medicinal. Aí depois você entra com as teses. Tese econômica, por exemplo, que você não pode pagar pelo tratamento. Tese que você tem o autoconhecimento, tem o conhecimento de fazer o cultivo. Você pode fazer o seu próprio cultivo. Você vai poder praticamente cultivar que nem eu. Então, rapaziada, após 20 dias, após eu fazer a compra, tudo bonitinho, chegou aqui na minha casa. Quero vir aqui junto com vocês agora. Eu tô muito ansioso e tô louco pra tomar o meu óleo também, galera. Não consegui produzir nesse ciclo. Eu vou tomar o óleo aí e não vejo a hora. Porque o óleo me fez muito bem. A partir do momento que eu comecei a tomar o óleo de CBD, galera. O óleo de CBD, ele é praticamente bom pra todas as pessoas. Porque faz a homeostase do nosso corpo. Ele coloca e regula tudo que tá desregulado no nosso corpo. Essa é a função do óleo de CBD. E o óleo de CBD, ele ajuda várias doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, dores clônicas, inflamação, vários tipos de... Até câncer, galera, ele ajuda pra vários tipos de doença. A pessoa, quando tá, por exemplo, um tratamento da... Aquele tratamento do câncer que tem que fazer, né? As químio. A pessoa perde o apetite, não tem vontade de comer. Se você tá tomando um óleo à base de THC... Eita, que lindo. Se você tá tomando um óleo à base de THC, simplesmente, galera, você vai ter apetite pra comer. E, bom, olha como chegaram. Tudo bonitinho. Aqui é o óleo, galera, no meio. Ali é o gume, ó. Esse aqui é o gume. Aqui é as flores. Vamos ver as flores rapidinho, ó. O vídeo não vai ficar muito longo, ó. Embaladinho, tudo bonitinho. Vem com boveda também. O boveda faz cuidar mais os terpenos, né? Os sabores ali dentro. Vai fazer... Vai preservar muito mais os sabores, os terpenos. Esse aqui é os gumes, ó. Que eu falei pra vocês. Pra insônia. Esse aqui é muito, muito bom. E mais foda de todos. O óleo. Todos são top, né? Mas eu gosto muito disso aqui, galera. O óleo de CBD. Praticamente, tava vendo uma pesquisa que o óleo de CBD, galera, na população brasileira, mais de 70% da população precisa. Que é pra ansiedade. Isso aqui é pra TDAH. Pras pessoas hiper-imperativas. Pras pessoas... Pros autistas. Muitas patologias, esse óleo de CBD é uma benção. E 100% natural. Ai, deixa eu abrir. Eu lembro quando eu comecei a tomar em novembro, galera. Comecei a produzir muito mais. Rotei a treinar. Rotei a colocar as minhas atividades em prática. Porque é ruim você ter TDAH. Você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso aqui, ele simplesmente te ajuda a organizar os pensamentos pra você executar essas coisas que você tem na cabeça. Então, ó... Não sei onde pausou aqui. Deu bateria 10%. Mas voltando, galera, ó. Acabei de abrir, né? Tava mostrando pra vocês. Abri aqui. Eu falei que esse óleo de CBD, galera, tava fazendo uma pesquisa que mais de 70% da população precisa desse óleo, dessa cannabis, da flor de CBD pra vários tipos de doença, como ansiedade, que é a doença do século, depressão, meu, TDAH, pessoa que é hiperativa, os autistas. É várias patologias que esse óleo aqui, ó, é uma benção. Então, eu vou tá abrindo aqui agora. Tomando, galera. O meu médico recomendou tomar 3 gotinhas de manhã e 3 à noite. Se não te fizer efeito pra sua patologia, eu já ouvi falar dos médicos que se, tipo assim, você tá dando pra autista, 3 gotas de manhã e 3 gotas à noite. Não tá funcionando, ele continua agitado, não dorme à noite. A cada 3 dias, você vai aumentando 2 gotas. Isso aqui é natural. Então, você pode, é gotas, você pode colocar 30 gotas, 20 gotas. É natural. Só que o efeito vai ser mais forte. Aí, você vai aumentando, aumentando as gotas com o autista, aumentando as gotas, aumentando as gotas até achar o ponto ideal onde ele precisa dormir à noite. Vai tomar 15 gotas. É na 15 gotas que ele consegue dormir tranquilo a noite toda. Então, é 15 gotas que ele precisa. Aí, vai testando, vai aumentando. É muito louco, galera. É muito louco. Vamos estudar sobre isso. 5 gotinhas. Eu faço sublingual. E é bom fazer, não é bom tomar em jejum depois de um alimento, tá bom, rapaziada? E aqui as flores. Eu peguei essas duas strains. Eu gosto muito, ó. Essas três são minhas favoritas. Essa aqui é a grape. Essa aqui é muito bom, galera, pra noite. Aroma frutada e floral. Essa aqui é uma das mais cíclicas, essa que mais bate, porque tem THC delta 8. Essa aqui também é muito saborosa. Blueberry Cush. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pra não ficar muito longo. Tem vídeo no meu canal aqui sobre review. Eu degustando todas essas, já falando sobre o sabor, sobre os anfeitos que eu sinto assim que eu fumo. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, como sempre, deixa aquele like pra fortalecer o canal, compartilha com seus amigos, que ajuda bastante o canal a crescer. E comenta aqui abaixo se você já comprou, se você tem interesse. E não esqueça de entrar em contato com a assessoria e aproveitar essa promoção de R$250,00 a consulta. Fala que vem através do Brasil Strength, que eles vão te dar a maior atenção do começo do atendimento até a pós-venda, até a pós-compra, do que vocês precisarem de todo o suporte, tá bom? Forte abraço e tamo junto. Valeu! Tchau!